Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é a Landa Gente, eu vou gravar um vídeo na piscina, tchau Gente, nós vamos ter que responder algumas perguntas Que é essa menina que vai falar Gente, vai ser essa doidinha aí pra gravar, olha Gente, ela vai começar as perguntas Essa daqui, não dá pra aparecer a cara dela que tá no sol Perguntão Abelha Gente, eu tô quase caindo, gente, olha Se não for só um pouquinho pra eu cair, ó Tô quase caindo Pergunta 2 Pergunta 2 Terceira resposta Que foi a pergunta? Youtuber Maria Amanda Isso Crianças gostam de brincar Marquinhos Meu Deus do céu, minha, parece que eu vira a perna É, deixa eu ver Vamos ver Chão 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 é lava Acertou Atrás Roupa Roupa de piscina Eu me esqueci Maior? Não Isso Isso Vamos lá Maior prédio do mundo Hein? Qual é o maior prédio do mundo? Corriê Isso Bebê Bebê Não 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 Leite Não Olha Isso É melhor Tu Ai Se tu cuidar Ai Tu É não Acho Não